Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Quando eu passava ela não dava nada Eu era um merda no tempo da escola Agora a glock tá adaptada Pra se definir do capirame E olha se eu paro no baile ela fica molhada Rebola na pica dos cria Vou te começar de raiva Fica com vergonha não Desce puta, sobe puta Tá sabendo né? Desce Vou te começar de raiva Sai do céu que eu faço o meu carona Esse é o Paulinho Único, moleque é boladão Quando eu passava ela não dava nada, eu era um merda no tempo da escola Agora a Glock tá adaptada pra se definir do que a piranha me olha Se eu paro no baile ela fica molhada, rebola na pica dos cria Desce puta, sobe puta, desce puta, desce puta, desce puta, sobe puta Desce, 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 des Tchau, tchau.